beleza bom agora tô com os amortecedores aqui do ponto a gente trocou que usa o batente o coxinho tem uma lavadinha no amortecedor deixar limpinho e qual que era o problema aqui ele tava com uma folga nesse parafuso aqui que é preso que é preso na parte de baixo ali que eu vou mostrar para vocês dá para ver que tá vendo ó essa rosa estava espanada e ele chegou deslocou chegou a deslocar um pouco parafuso né comprei um parafuso mais novo novo quer dizer um pouco mais curto recomendado lado de lado pessoal da só parafuso no h norte e foi para resolver o problema é um pouco mais grosso mais curto e não vai chegar na parte espanada que é essa parte final aqui né e aí já que tinha que desmontar e tirar o amortecedor os os batentes estavam todos estragados já ó e os coxinhos estavam quebrado mas eu vou meio cansado aproveitei já troquei logo tudo essa aqui ana luís minha filhinha e o carrão está aqui vou mostrar para vocês aqui onde prende parafuso do amortecedor essa parte de baixo da arte é presa aqui ó né ela enroscada aqui né esses parafusos preso preso em carroceria pessoal eu recomendo lubrificar tá porque lubrificar porque ele entra mais macio e tudo mais e enfim essa é uma parte que esquenta e o que acontece na hora de fazer a manutenção parafuso fica praticamente impossível de tirar e aí né então ficou horrível então estraga pode correr isso para gente quebrar o parafuso aqui dentro imagina você tem que tirar uma peça desse tamanho aqui para poder levar no torneiro para poder tirar e refazer rosca essas coisas então é complicado né vou mostrar para vocês aqui a parte onde prende aquela parte de cima ali ó vou mostrar para vocês aqui eu queria mostrar desmontando montando mas o tempo tá curto aqui pessoal então ficar só na dica mesmo tá então já peço para vocês aí se inscreva no canal deixa o like comente aí ajude a gente no canal aí pessoal que correria tá grande eu quero ter mais tempo o canal mas para isso eu preciso do canal canal pelo menos deu um recurso aí no adsense né para nos ajudar aí a fazer pelo menos essas manutenções aqui então aqui ó lá de cima prende aqui entendeu e como é que faz a gente tem um macacozinho jacaré a gente suspende a o eixo traseiro lá encaixa recuo amortecedor prende os parafusos e tá pronto né então a manutenção zinha bem simples então às vezes o seu carro aí tá com o seu ponto na linha fiat em geral às vezes tá fazendo barulho no amortecedor às vezes você acha que o amortecedor que estragou e tudo mais e não esse amortecedor que é um cofap tá acho que é um cofap ainda original ainda né e aí eu comprei as batentes cofap também tem aqui até a garantiazinha aqui ó enfim então uma manutenção zinha que a gente gastou aí né de peça acho que foi 154 reais tudo 154 reais eu vou conferir a nota ali passo para vocês aí na tabelinha e a gente vai fazer um vídeo também galera da qual custo da revisão básica do nosso punta aqui tá nós já fizemos do mob já fizemos do celta e vai aparecer outros casos um fazendo para que você tem uma noção quando você for comprar o seu carro saber quanto você vai gastar tá e a gente está fazendo por enquanto revisão básica então a gente vai fazer algumas classificações revisão básica uma revisão média revisão mais avançada revisão média consiste o que por exemplo batente é é coxinha essas coisas assim até troca de amortecedor faz parte de uma revisão média né acontece né ao longo de 34 anos de desgaste né asfalto né ondulado acidentado pista de estrada de chão né é normal você precisar ter que trocar aí o amortecedor ou pelo menos os kits de manutenção do amortecedor aí tá só você fazer a parte da manta classificada em mais ou menos a manutenção média troca de balança não é mola não tensão média né o que seria uma manutenção mais avançada avançada é retífica de cabeçote né troca de anel de pistão pistão biela ou seja a parte interna do motor que avançada por que demora mais tempo para fazer e demanda mais recurso financeiro né então a gente vai fazer isso aí de uma forma escalada organizada isso que eu peço pra você gente se inscreve no canal deixa o like aí participa nos ajude a fazer o canal crescer que a gente quer trazer muito conteúdo do canal tá que ajudar para dar dica de como periciar periciar o carro saber se o carro não foi maquiado ou não né dica de perícia automotiva dica de lavagem né dica de tudo que você precisar de carro você pode colocar nos comentários que a gente não souber de vai atrás do conhecimento e tudo mais beleza pessoal então segue o vídeo aí daqui a pouco vocês vão vou mostrar para vocês aí tudo montadinho prontinho e onde eu mostrei os parafusos e onde fixa aí beleza vamos lá seguindo aqui colocamos aqui é os dois parafusos aqui 13 13 é 13 e aqui embaixo colocamos os 19 aqui e lá atrás e aqui e agora vamos dar uma volta para testar agora tudo resolvidinho beleza deixa o seu joinha escreve no comentário joinha é e escreve no comentário do meu papai beijo e aí e aí e aí